Quando Getúlio retorna ao poder após a vitória da eleição de 1950, ou seja, quando ele chega novamente ao catete em 1951, ele encontra um cenário bastante adverso junto às forças antagônicas. Ele passa a governar com praticamente a unanimidade da imprensa inteira contra ele, os quartéis também em estado de alerta permanente, e o próprio Congresso. Dessa vez o Getúlio não é mais o ditador do Estado Novo, ele tem que governar com as regras do jogo democrático. Então, necessariamente, ele vai enfrentar ali uma hostilidade bastante grande do Congresso, principalmente da bancada da UDN, que provoca tamanha estridência ao ponto de ser apelidada de a banda de música, tamanho a barulheira que os UDNistas faziam no plenário do Congresso Nacional. E é exatamente essas forças que, unidas numa aliança estratégica contra o Getúlio, vão acirrar as sucessivas crises que vão levar ao trágico desfecho de 1954. O Carlos Lacerda, por exemplo, encarnava a oposição civil, a oposição da imprensa naquele instante e pregava explicitamente o golpe. O golpe contra um presidente constitucionalmente eleito. Os Lacerda tem a célebre frase que dizia que o Getúlio não podia ser candidato, uma vez candidato não podia ser eleito e eleito não podia governar. Então, durante todo esse período, entre 1951 e 1954, o Getúlio governa com essa perspectiva de um golpe iminente contra ele. E quando ele, no auge da crise de agosto, ele opta por sair da história pelas próprias mãos, quando ele opta pelo suicídio, compreendida nesse aspecto quase como uma autoimolação de alguém que não se entregaria derrotado aos seus inimigos, ele provoca uma comoção popular tão forte que neutraliza esse cerco dos adversários que se vê temporariamente sem chão e sem perspectiva de alcançar o poder através de um golpe. O Getúlio, ao morrer, ele, de certa forma, como alguns historiadores querem acreditar e, de certa forma, isso faz todo sentido, ele suspende o golpe que estava praticamente certo, os militares exigindo a sua renúncia e essas mesmas pessoas, esses mesmos militares que assinam os manifestos pedindo a renúncia do Getúlio, são os mesmos que vão passar dez anos se rearticulando, dez anos reagimentando forças, os mesmos urbanistas, boa parte da mesma imprensa, fazendo com que, em 64, ou seja, exatos dez anos depois, o golpe que tinha sido planejado contra Getúlio vai ser executado contra o herdeiro político do getulismo, o João Goulart, o Jango.